Leonardo Vidal da Silva Luiz Carlos Gomes da Silva Pedro Rafael de Treino Tarsis André de Oliveira Tarsis André de Oliveira Tarsis André de Oliveira Tarsis André de Oliveira Carolina Dias Miranda Sibeli De Silva Penhozzi Daiane Rodonha Sibet Daniela Silva Almeida Ele Luiz Sibet Fernanda Alves Sibet Jéssica Martins Juliana Cristina Mandar Mandarte Gareta Maestreda Alves Percebendo as palavras da professora Marcia Davi, para os seus lugares, recebendo as palmas do Senhor de Paz. Aplausos 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 Golda Redis Alves Medeiros, Enrique de Freitas Passos, Lula Oliveira Araújo, Rodolfo Costantos Helder, Saulana Gonçalves Nassim, Vinicius de Cora Lourdes, Vitor Santos Cartesini, Magnifique de Françoobos Neves, Boinha Rubia Distu관, Valencia Estatus Aimee e Spesmigui, Dominique de Freitas, Para a piscina Jardim. Para a piscina Jardim. Para a piscina Jardim. Fernanda de Oliveira Menezes. Fernanda de Oliveira Menezes. Isabela Marta de Oliveira Menezes. Mariana Cirola Alves de Souza. Michele. Dr. Peteron Alves. Armesza de Bourghets. Escríbete o nosso canal. Mariana Cirola Alvesre. Mariana Cirola Alves. Mariana Cirola Alves Menezes. Mariana Cirola Alves. Thaís Guineiro Jéssica Pereira de Oliveira Amém Peço para os senhores pais que não entrem na hora da professora. Vamos chamar os alunos da professora Edilene. Amexando Marques Bebeiro. 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 Márcio Franklin Batista Bebê Múñez Moreno Michel Ferdinand Renato Brito de Pê Tiago Pernas de Orbeira Silva Márcio Robin Anaya Augusto Manajino Márcio León Márcio León Míster Cristina Jambina Guilherme Ficha Matara Araújo Deite Aplausos Damiha Jéssica Car Laís Batista D'Azio 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 Laís Batista D'Azio